Acomode-se com conforto, de preferência com a coluna ereta. Se precisar, pode encostar em algum lugar. E se for bom para você, feche os olhos com delicadeza. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semi-abertos, descansando o olhar em um ponto à sua frente. Observe sua respiração. Mantra é uma palavra em sânscrito que pode ser traduzida de forma simplificada como ferramenta que modifica o pensamento. É uma técnica meditativa utilizada por diferentes religiões. No cristianismo, por exemplo, há recitação do rosário como repetição de palavras de poder para treinar a mente. Na Bíblia, no início da Gênesis, está a frase No começo era o verbo O qual demonstra o poder da palavra O verbo do início da criação no hinduísmo é o som do OM Ao recitar o mantra mentalmente, murmurando ou em voz alta, um estado de descanso é despertado, o que gera relaxamento. Há também um aumento significativo na produção de hormônios da felicidade e estimula a autoconsciência. Vamos recitar o mantra OM Depois, OM Shanti, 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 OM Shanti significa paz E por último, vamos repetir a palavra paz Uma observação Se você quiser recitar mantras em sânscrito Antes de mais nada, procure saber o que significam as palavras ou expressões que serão repetidas OM é o mantra mais comum e invoca o divino É o som do início da criação do universo Ao toque do sino, inicie a recitação do mantra OM 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 Aum 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 A partir de agora, vamos recitar o mantra da paz. Aum Shanti Shanti significa paz, uma paz profunda ou uma paz infinita. Aum Shanti Shanti Chantiyo. Vou tocar o sino e começamos a recitar. Lembre-se de inalar profundamente e enquanto solta o ar, recita o mantra Chant. Ông, santi, 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 yom. Ông, santi, 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 yom. Aum Akentis 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 Akent Aum Shanti 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 Yom 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 Om 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 Shanti 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 Om Observe os efeitos produzidos até aqui. A partir de agora, vamos vibrar juntos pela paz. Vamos repetir a palavra paz. Pais, paz, paz, paz. Pais, 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 paz. Pais, paz. Pais. Pais, paz. 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 Pais. Pais, paz. 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 saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guizo, instrutora de yoga, meditação e líder de yoga do riso. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão.